Beleza galera? Conforme é aproveitado, vou fazer o vídeo aí do nosso protetor de cárter, tá? Esse protetor de cárter a gente desenvolveu aqui na Avenida Design, para que? Proteger 100% do cárter da moto, tá? A gente garante proteção total do cárter da moto e também de quebra, proteger o chassi da moto, tá? Às vezes você está numa viagem, evitar algum inconveniente de estar raspando, né? Batendo alguma coisa no cárter da moto, esse cara aqui vai proteger, tá? Vou mostrar para você como ele lacra total a parte de baixo, mantendo a moto totalmente íntegra, até inclusive o chassi da moto, vai ficar sempre novinho. Olha só, protege toda essa lateral aqui, ó, do chassi e também todo o cárter de ponta a ponta, né? Ele começa aqui, vai até lá, ó. Então ele protege 100% a parte de baixo do cárter da moto e nas laterais do chassi da moto. Ele é preso com essas garras, bem simples a instalação, manutenção também normal, dá para você tirar, fazer a manutenção normal, tá, galera? Valeu!